Tchau, caríssimi! Come state? Benvenuti o bentornati sul nostro canale. Hoje vamos fazer exercícios sobre a aula de apresentação em italiano. Então, se vocês ainda não viram essa aula, eu vou deixar aqui em cima pra vocês acessarem e depois vocês voltam pra fazer exercícios comigo. Tá ok? Pra vocês que já assistiram, então, bora começar! Então, pessoal, a gente vai começar com a apresentação de uma garota que se chama Lorena. Ela enviou essa carta se apresentando, falando um pouco de si e eu quero que vocês respondam depois algumas perguntinhas a respeito dela. Tá ok? Então, a gente vai ler junto o que ela escreveu pra nós. Vamos ver. Tchau, me chamo Lorena da Silva. Ho 20 anos e sou brasiliana de Salvador. Vivo a Bologna, em Itália. E sou estudante de Ingegneria Civile à Universidade de Bologna. Ho dois fratelos que se chamamon Kevin e Lucas. I miei genitori se chamamon Georgie e Maria. Ho também um cano muito carinho que se chama Bis. Me mancano todos e não vejo l'ora de rivederli. Nel meu tempo libero, me piace leggere, guardare film e anche uscire con gli amici. E tu? Raccontami un po' di te. Então, pessoal, ela falou um pouco de si, o que estuda, em qual faculdade. Eu quero que vocês respondam agora as perguntas que estão no quadro. Tá ok? Então, só completar em casa. E agora a gente vai ver junto, cada um. Nome. Qual o nome da garota? Lorena. Então, a gente escreve aqui Lorena. Conhome. Conhome é o que, pessoal? Perfeito. Sobrenome. Então, vocês já devem saber, a esta altura aqui, conhome é sobrenome. Da Silva. Lorena da Silva. Eita, quanti anni ha? Ou seja, quantos anos ela tem? Qual a idade dela? Venti. Tá, pra quem não sabe, vinte a gente escreve assim no italiano. Venti. Venti. Anni. Anos. Dois N's. Então, etá é idade. Nacionalità. De dove? Ou seja, de onde ela é? Qual a nacionalidade dela? Città, a gente já viu que é, exatamente, Salvador. E qual país? Paese. Brasile. Lembrando que no italiano a gente escreve Brasil, Brasile, como é no final. Cinque. Dove habita? Ou seja, onde mora? Bologna. Né? Bologna. Na Itália. Então, pessoal, eu não sei se vocês perceberam, mas no texto, em geral, quando a gente fala da cidade, a gente fala a. E quando a gente fala de país, tem que utilizar in. Então, ela falou a Bologna in Itália, porque Bologna é cidade, né? E Itália é país. Então, quando vocês vão se apresentar, vocês vão falar isso. Eu moro na cidade tal, no país tal. Eu, por exemplo, habito a Rio de Janeiro in Brasile. Tá ok? Então, a gente vai ver outros dados. Vocês vão ter que completar outros no próximo quadro. Bom, pessoal, agora vocês têm que completar esses dados aqui, tá? Até o número 10. E a gente vai ver a resposta agora de cada um, tá? Sei. Cosa estúria? Ou seja, o que estuda? No caso, na faculdade. O que ela estuda? Exatamente. Que é engenharia civil, né? Então, engenharia. Lembrando que no italiano é com i. Engenharia. Quanto fratelho há? E como se chamam? Ou seja, quantos irmãos têm? Lei há, tá? Conjugado pra ela. E como se chamam? Como eles se chamam? Exatamente. Exatamente. Ela tem dois irmãos. Due. Tá? Due. Se chamam Kevin e Lucas. Tá? Ela tem dois irmãos que se chamam Kevin e Lucas. Outro. Outro. Como se chamam? E suoi genitori? Genitori. Vocês já viram na aula da Carol sobre família. Quer dizer o quê? Exatamente. Pais. Como se chamam os pais dela? Pais. Perfeito. Jorge e Maria. Si chiamam Jorge e Maria. Nove. E o seu cane? Ou seja, e o seu cachorro? Como se chamam? Como se chamam? Bis. Tá? Cachorro dela? Muito fofo. Si chama Bis. E o último. Cosa le piace fare nel tempo libero? Ou seja, o que ela gosta de fazer no tempo livre? Le piace fare. Le. Conjugado pra ela. Se eu falo dela, é le piace. Se eu tô falando dele, é gli piace. Tá bom? Então, quando a gente fala dele, é gli. E quando a gente fala dela, é le. Tá ok? A gente vê o que ela gosta de fazer o quê? Exatamente. De ler, de ver filme e também de sair com os amigos. Então, a gente vai escreve todo isso em italiano. Leggere. 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 Guardare. Film. E uscire com gli amici. Ela gosta de sair com os amigos. E isso, pessoal. Agora, eu e Lorena queremos saber sobre vocês. Tá? Come ti chiami? Come vi chiamate? Quanti anni hai? Di dove sei? Che lavoro fai? Fai, non so, é... La professoressa? Fai la cameriera? O forse é la studentessa? Raccontaci. Cosa ti piace fare nel tempo libero? A me piace molto andare in spiaggia. Camminare. A me piace molto fare queste cose. Quindi, raccontaci tutte queste cose. Cosa ti piace fare? Ok? Eu espero que vocês tenham curtido bastante esse vídeo. Não esqueçam de falar sobre vocês aqui nos comentários. A gente quer muito conhecer quem são esses alunos de italiano. Tá ok, pessoal? A gente se fala na próxima aula. Eu espero que vocês tenham curtido bastante o vídeo de hoje. Se curtiram, não esqueçam do mi piace. E noi, ci vediamo na próxima. Ciao!